Abertura História de hoje. O palhaço. Uma dublagem do Dilson no Brasil. Bom dia, Sr. Colley. Bom dia. Trouxe o remédio para a cólicas que o senhor pediu para o meu pai. Muito obrigado por me trazer. E diga, quanto lhe devo? Nada. Você disse nada? Papai só pediu para lembrá-lo de que ele é médico, não veterinário. Ora, ele nunca seria um bom veterinário. Dan? Dan? Ele nunca está aqui. Olá, Victoria. Aí está ele. Olá. Este é o remédio para a égua velha. Oh, ótimo. Quer vir comigo para segurá-la? Não, agora não. Eu dou mais tarde com a ração. Primeiro precisa avançar aquele cavalo novo. Calma. Isso. Assim. Calminha. Isso. Calma. Trovão. Esse é o nome dele. E caiu como uma luva. Vai levar semanas até que aceite o cabresto. Deve ter sido muito maltratado. Posso ajudar? Não, espero que eu ponha as rédeas. Sei que você entende de cavalos, mas é bom não facilitar. Lembra como foi com você, bebida? Devagar, Trovão. Devagar. Tchau, tchau. Obrigado.